Bem-vindos ao Bem-segue-me Kiss! Esta semana estudaremos Jeremias de 1 a 3, o 7, 16 a 18 e o capítulo 20. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Esta semana falaremos sobre um profeta que era apenas um jovem quando Deus o chamou. Estamos falando sobre o profeta Jeremias. Jeremias era um jovenzinho quando o Senhor o chamou pela primeira vez. Porque todos nós vivíamos com Deus antes de virmos à terra, Ele nos conhece. E é por isso que Ele disse a Jeremias, em Jeremias 1, 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Quando todos viemos ao mundo, esquecemos tudo o que aconteceu antes de virmos à terra. Todos os dias, milhares e milhares de bebês nascem em todo o mundo. Todos eles estavam com Deus antes de vir à terra. O Senhor explicou a Jeremias que antes de vir à terra, Ele o havia pré-ordenado para ser um profeta. Todos nós também vivíamos com Deus antes de nascermos. E Ele nos preparou para fazer Seu trabalho na terra. Lembre-se de que como Ele disse a Jeremias, Ele nos conhecia antes de nascermos. Mas o Senhor pré-ordenou muitos de vocês para se tornarem missionários ou missionárias. E terem outros chamados. Os profetas que tivemos também foram pré-ordenados para se tornarem profetas. Na igreja, não escolhemos servir em um chamado. Nem estudamos em uma escola para sermos bispos ou profetas. Como disse Jesus Cristo, Ele é quem nos escolheu. Deus espera que guardemos os mandamentos para que possamos cumprir nossa missão nesta vida. Jeremias, como muitos profetas, sentiu medo de ser um profeta. Ele não se sentia pronto. Pode ser que um dia você se sinta assim. O medo é algo que todos nós temos. Alguns de nós tem medo do escuro. Talvez de algum animal. Ou tenhamos medo quando precisamos falar na frente de muitas pessoas. Quando Jeremias foi chamado, ele tinha medo de ensinar as pessoas. Ele sabia que elas poderiam prejudicá-lo. Até mesmo matá-lo. No entanto, ele aceitou o chamado como profeta. Jeremias foi chamado para ajudar os filhos de Deus a retornarem a ele. Os ímpios não guardavam os mandamentos. E ele pregou para eles por muito tempo. O povo o rejeitou. E o colocou na prisão. Porém, algum tempo depois, as profecias se cumpriram. E a grande cidade de Jerusalém foi destruída. E o povo, levado cativo. Jeremias foi levado para o Egito. O Senhor lhe disse para escrever suas profecias. Jeremias obedeceu ao Senhor. Mesmo quando as coisas estavam difíceis, ele continuou dizendo ao povo que cumprisse suas promessas ao Senhor. Jeremias obedeceu ao Senhor. Jeremias obedeceu ao Senhor. Jeremias obedeceu ao Senhor. Jeremias obedeceu ao Senhor. a tomar, mas foi Jesus que ao Pai toda glória quis dar, assim o nosso Messias Jesus se tornou. Pelo seu nome a morte e o mal conquistou, deu-me esperança de vida eterna alcançar, no lar celeste onde o Pai estará a me esperar. Agora vamos às perguntas. Questão 1. Que chamado foi dado a Jeremias? Opção A. Bispo. Opção B. Profeta. Opção C. Diácono. Muito bem! A resposta correta é a opção B. Profeta. Questão 2. O que Jeremias sentiu ao ser chamado como profeta? Opção A. Medo. Opção B. Tristeza. Opção C. Surpresa. Muito bem! A resposta correta é a opção A. Medo. Questão 3. Como é chamada a nossa vida antes de virmos a este mundo? Opção A. Vida terrestre. Opção B. Vida celestial. Opção C. Vida pré-mortal. Muito bem! A resposta correta é a opção C. Vida pré-mortal. Questão 4. O que o povo Inico fez com Jeremias após ele pregar o evangelho? Opção A. O jogaram na prisão. Opção B. O agradeceram. Opção C. O abraçaram. Muito bem! A resposta correta é a opção A. O jogaram na prisão. Questão 5. O que o Senhor pediu a Jeremias que fizesse a respeito das profecias que ele fez? Opção A. Guardasse segredo. Opção B. Que ele as escrevesse. Opção C. Que ele contasse para todos. Muito bom! A resposta correta é a opção B. Que ele as escrevesse. Questão 6. Como as pessoas são escolhidas para cumprirem chamados como missionários, bispos e profetas? Opção A. Por sorteio. Opção B. Por votação. Opção C. Fomos pré-ordenados para cumprir nossos chamados na terra. Muito bem! A resposta correta é a opção C. Fomos pré-ordenados para cumprir nossos chamados na terra. Esta semana, estudaremos a regra de fé... Eita... Esta semana, estudaremos a regra de fé número 1. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em Seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Agora é a sua vez de praticar. Estar aqui depois. Estar aqui. Duas aí. Há Jin Ailer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri